A história de vida de Beto Richa é cheia de conquistas, que começa a causar hoje momentos de inquietações e muita tristeza. Beto Richa era um cara vitorioso, nasceu em berço esplêndido, mas as alucinações descompensadas fizeram com que a vida dele virasse de cabeça para baixo. Em razão de travessuras mal explicadas, praticadas por senhores conhecidos do grande público, que Beto Richa não consegue lembrar de jeito nenhum. A vida é boa, mas você precisa ter juízo para que ela continue boazinha com você. O cara tinha tudo, e tudo acabou como uma bola de sabão. Hoje, ele está com problemas. Seu filho André enfrenta uma situação complicada, e agora, a senhora sua esposa, uma mulher que sempre foi aplaudida pelos mais humildes de Curitiba, se vê em uma situação desastrosa. Nesta quarta-feira, 13 de fevereiro, a Justiça Federal acatou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra Fernanda Richa. Ela foi acusada pelo crime de lavagem de dinheiro e incluída na mesma ação penal que já são réus o marido e o filho dela, André. Beto e o filho do casal também passaram a responder por lavagem, além de corrupção nos esquemas de troca de vantagem com as concessionárias de pedágio do Paraná, investigados pela Operação Integração. A grande família deve estar vivendo os dias difíceis. Contudo, a vida é a soma dos nossos atos. Que a justiça, que a justiça seja feita. Que a justiça seja feita.